Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar Sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que sou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro de nova estação Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabela ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha glória é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, 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 tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos O que é isso?